Olá minha gente, forte abraço, olha que hoje tem campeonato brasileiro às 8 horas da noite no estádio Antônio Ascioli a bola vai rolar para o jogo do Atlético contra o Tombense o técnico Jair Ventura desde que chegou no time do Atlético ainda não conseguiu vencer um empate, uma derrota e hoje ele vai em busca da vitória na sua terceira partida ele vai fazer modificação na defesa, o Emerson Santos deve ganhar a vaga de titular ao lado do Alex Vinícius então uma mudança ali, vai manter o Rodrigo na lateral, direita e pelo lado esquerdo vai ter estreia também de jogador no meio campo ele não conta com baralhas, traz o Matheus Salles para o meio campo para jogar com o jogador Raul nem mais o Jair lá na frente o Tubarão não vai jogar, vai entrar ali provavelmente o Ayrton, o Luiz Fernando e mais o jogador Gustavo Coutinho essa é uma tendência da escalação da equipe do Atlético talvez haja modificação, pode entrar aí com o Matheus Peixoto vai depender muito da cabeça do técnico Jair Ventura e das mudanças que o time precisa fazer para voltar a vencer dentro do campeonato brasileiro vou narrar a partida na Rádio Pandeirantes e conto com a sua audiência caso a Khalid Marcos Obrigado.